Encontro regional em honra ao Sagrado Coração de Jesus foi realizado no Santuário Bom Pastor em Cariacica, Espírito Santo. Fernando Tadeu traz as informações. No Santuário Bom Pastor em Cariacica, Espírito Santo, aconteceu o encontro regional em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Conduzido pelo padre Jones, diretor espiritual arquidiocesano do apostolado, e ele enfatizou Deus tem sede do amor de suas criaturas. O momento foi marcado por louvor, formação e oração. O desejo de Jesus é porque os mansos e os puros verão a Deus, como diz lá no Evangelho de Mateus mesmo, no episódio das bem-aventuranças. Então Jesus nos convida a acalentar o nosso coração, nos convida a uma vida simples, sendo fiel nas pequenas coisas, a perseverar, mesmo nas aflições, nas angústias, a gente se colocar com paz no coração. É uma graça muito grande, né? É sentir a presença de Deus, o amor do Sagrado Coração de Jesus, essa devoção tão bonita e no mesmo tempo tão humilde para toda a nossa igreja. É estar dentro do coração de Jesus, sendo amada e amando o Sagrado Coração de Jesus. E também a gente está em consonância que a Rede Mundial de Oração é uma coisa muito especial. É amar o amor que te amou primeiro. Então ser do apostolado à oração é uma bênção na minha vida. Fazer parte do Sagrado Coração de Jesus, desse movimento belíssimo que é o apostolado da oração, da Rede Mundial de Oração do Papa, é estar em sintonia com a igreja e com Jesus na Eucaristia. Fernando Tadeu para a Rede Vida. Jesus, nosso filho de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.